Bem pessoal do BlogAuto, eu sou o Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai falar sobre o novo Kaoa Chery Arriso 5 que chega no modelo 2021 nas condicionárias com muitas novidades. O sedã ganha nova transmissão CVT que passa a contar com 9 velocidades simuladas, mais capacidade de torque, melhor eficiência energética e redução do consumo de combustível. Com a atualização, o Arriso 5 passa a ter torque máxima de 21,4 kgfm, antes era 19,4 kgfm, além de ter reduzido o consumo médio em 11%, também em relação ao modelo 2020. Tudo isso graças a nova transmissão e a calibração com o motor 1.5 Turbo Flex que continua o mesmo, com potências máximas de 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina. O Arriso 5 também segue contando com dois modos de condução, Eco e Sport. Essa evolução na transmissão foi aplicada ao veículo após meses de estudo e pesquisa, com o objetivo de tornar o carro mais agradável ao modo de dirigir do brasileiro. Todo o processo de desenvolvimento, calibração e ajuste da nova transmissão ao motor foi conduzido pelos engenheiros da Kaoa Chery no Brasil. O know-how de quem conhece o mercado e as necessidades do consumidor brasileiro tornou possível que o modelo ganhasse dirigibilidade, uma vez que as relações de torque favorecem uma direção mais ágil, confortável e com respostas rápidas. O novo Arriso 5, comercializado no mercado nacional, passa a contar também com novas versões RT e RTS, substituindo a RX e RXT. Ambas ganham importantes funções de segurança como o freio de estacionamento eletrônico e a função auto-hold. O painel de instrumentos também foi atualizado e agora possui display colorido e visual mais agradável com funções redesenhadas. A versão topo de linha RTS recebeu ainda novo acabamento de roda. Um dos sedãs mais competitivos do mercado nacional, o Arriso 5 se destaca também pelas dimensões. O modelo tem excelente distância entre eixos de 2.650 mm, altura de 1,49 m, largura de 1,81 m e 4.532 mm de comprimento. O porta-mala é de 430 litros. Tendo a sofisticação tecnológica como uma das suas marcas, o Arriso 5 segue contendo sistemas keyless de partidas sem chave e sistema multimídia de 8 polegadas, com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. O veículo possui também controle eletrônico, estabilidade e tração, airbags, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD e sistema isofix de fixação de cadeirinha. No quesito conforto, a direção elétrica, o ar-condicionado eletrônico e a câmara de resto são destaque, assim como o espaço interno. Fabricado nacionalmente na cidade de Jacarei, no interior de São Paulo, o Arriso 5 foi desenvolvido sob a plataforma 1M1X, feita em parceria com grandes montadores globais nos moldes europeus, que garante alto nível de competitividade internacional ao veículo. Versátil e pensada para receber uma família de produtos, a plataforma dá a Kaoa Sherry a possibilidade de expansão do seu portfólio, a partir de projetos modernos que prezam pelo conforto e segurança. O Kaoa Sherry a riso 5 2021 é comercializado com preço de R$ 74.590,00 na versão RT e R$ 83.590,00 na versão RTS, ambos ano modelo 2021. O modelo tem três anos de garantia para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio. Ele é ofertado nas cores branco e preto sólidas, azul, cinza e prata metálica, além da nova cor branco perolizado. Bem, é isso pessoal do Blogalto, a gente se vê num próximo vídeo do Blogalto. E se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, clica, se inscreve e depois clica no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. A gente se vê num próximo vídeo do Blogalto. A gente se vê num próximo vídeo do Blogalto. A gente se vê num próximo vídeo do Blogalto. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.